O encontro, o mais importante, a alegria do encontro, a reunião, essa atmosfera de família, de reunião, de encontro, de amor, casamento que nós vamos ver hoje, aqui no Descomplicando a Moda, comentando o desfile de alta costura da Chanel 2021. Eu sou Maria Tereza Laudares, eu sou professora, pesquisadora de moda e aqui no meu canal nós vamos falar de história da moda, cultura de moda, estilo, marcas, então se você não quer perder um vídeo, já vai clicando, inscreva-se e fique sabendo, ative o sininho, aperte lá todos para você sempre receber informação assim que nós postarmos um vídeo novo. Bora Descomplicar? Virginie Viard volta ao Grand Palais que já foi cenário e hospedou vários desfiles da alta costura da Chanel para mais uma vez propor uma coleção de alta costura, desta vez primavera-verão 2021, que ela faz um cenário imaginado não numa comemoração do Ritz, mas numa comemoração, como diz ela, en village, ou seja, no campo, na cidade, uma comemoração que é um casamento. Essa inspiração da Virginie Viard não surge do à toa não, como eles tendem a demonstrar, mas verdade é que os casamentos ano passado, ainda em tempos de pandemia, ou seja, melhor dizendo, já estávamos em tempo de pandemia, aconteceram no sul da França, sim, casamentos fechados em ambientes abertos para grupos menores, como é esse que ela propôs, como por exemplo, o casamento da filha, ou era filho, da Francisca Thyssen-Born-Mitsa. E ela colocou no Instagram, todo mundo fechadinho, todo mundo de chapéu, então isso aí eu acho que é uma boa forma da Virginie já propor a esses próximos casamentos, que certamente virão uma boa coleção, uma boa ideia. Vamos ver esse casamento? O casamento tem uma carinha dela, todo especial, cada vez ela se distancia mais daquilo que a gente conhecia do Karl Lagerfeld. Filmado por Anton Corbein, que é um cineasta e um fotógrafo holandês, ele também fez, a gente pode ver no site da Chanel, ele também fez o álbum de fotografia desse casamento, então chega todo mundo para o casamento Anvillage, é como se fosse numa vila, numa cidadezinha do interior, é um estilo meio boêmio, os babados continuam, olha as convidadas, Charlotte Cacirag, Vanessa Paradis, Penélope Cruz, aí a Vanessa Paradis, a filha dela também está aí, esse óculos, né, esse óculos, né, Chanel sempre dá esse toquezinho de acessório desejo, então esses óculos grandes, lembrando bastante a Jacqueline Kennedy, dessa vez a Virginie vai mesclar as flores verdadeiras com as flores em seda, feitas pela Le Marier, essa saia já é tendência há muito tempo, de novo, todos aqueles, aqueles tecidos escolhidos pela Chanel, como o tule, a renda, a seda, o tweed, estão presentes, outra coisa, é esse modelo aí que a gente está vendo, essa camisa branca, a camisa branca, olha, aparece duas vezes, e é a delícia, né, a queridinha dessas coleções, sai do preto e branco, entra o colorido, e aí a gente pode ver a paleta de cores, o trabalho de bordado é uma coisa maravilhosa, e ela envolveu muita gente para fazer esses bordados, como Maison Lessage, Montex, Henri, Cecília Henri, Urel, e Emmanuel Verno, as roupas vão, roupas que podem ser usadas por mulheres e por homens, ou seja, a gente tem um lado de alfaiataria muito importante, essas, os sapatinhos de tango, com duas pulseiras, tem também os bicolores, olha, bicolores de tango, duas pulseiras, que remetem aos anos 20, que a gente vai lembrar, a Chanel foi muito importante nos anos 20, o preto e branco, sempre Chanel, o toque, aquele ponto de cor, a parte do bordado que eu falei, de novo também, essa coisa do paetê iridescente, a silhueta, ela vai contrastar cintura alta e cintura baixa, que é uma coisa também bem Virginie, a Virginie flerta com a cintura baixa sempre, umas botininhas baixas que prometem também ser o desejo da estação, então ela soube muito bem colocar uma alta costura com certos elementos que irão para as lojas e serão vendidos, a Marion Cotillard, lá presente, então são as convidadas desse casamento, e foi interessante que foi proposto uma socialização entre as modelos que desfilaram e essas celebridades que atenderam ao desfile, que uma olhava para a outra sorria de uma forma muito sincera, então realmente teve esse ambiente que eu acho que foi o que a Virginie mais quis passar, essa coisa da leveza, da elegância, porque o trabalho, os ateliês da Chanel a gente já conhece, já foi bem trabalhado ao longo dos anos, diferente de outras casas, a Maison Chanel a gente não tem problema com isso, dessa vez eles fizeram até mesmo as modelos visitarem os ateliês, então visitaram o ateliê Flu, que é onde a gente tem toda essa parte de tecidos mais leves, toda essa parte de fluidez, todos os bordados e rebordados, a gente vê, olha aí, o tule de seda, a gente pode ver que esse tule de seda, às vezes as pessoas me perguntam, a tule, Tetê? Sim, o tule de seda ele é leve, ele é suave, pela primeira vez foram usadas as flores de verdade, também vale lembrar. O trabalho da Yuhel, ela usou um, ela reinterpretou esse trabalhinho de contas minúsculas, que ela comprou uma casa que chamava Kitimir, que era da duquesa Marie, irmã do granduque Dimitri, que namorou a Chanel nos anos 20, então como agora a gente está na década de 20, a gente tem de novo muita gente trabalhando, androginia que foi dos anos 20, olha aquele corte que a gente viu no Valentino, e a gente também viu na manga do louco, lá da Dior, esse acinturado princesa, que vem com um recheio, eu esqueci o nome, mas aí é pespontado ao longo, a camisa branca com uma saia chique, a camisa branca solta, lá despojada, não se iluda, isso aí não quer dizer simplesmente que joguei uma camisa branca ou qualquer, tem muito corte, tem muita estrutura, muita técnica trabalhada, para formar essa fluidez dessa camisa, o lamê, o lamê foi fortemente usado em todas as coleções, eu acho que é um tecido que a gente vai ver reaparecendo aí bastante, assim como peças de cabeça, Dior também propôs muitas peças de cabeça, a gente vê aqui de novo, apesar de que a Chanel sempre utilizou, o que a gente vê um pouco de ausência aí, são os, são os C's, né, porque a gente tem uma ausência de logomarca aqui, apesar de que não aparece tanto na alta costura, tem junto algumas peças de joalheria, lembrando que ao mesmo tempo foi lançado a alta joalheria da Chanel, no dia seguinte ao desfile, se não me engano, ou no mesmo dia, são peças magníficas, os tons casando, esse trabalho de crochê, que a gente está vendo nesse conjunto azul, foi feito pela, pela Alessage, se não me engano, olha a coisa dos babados, e essas meninas que estão, essa moça, ai perdão, essa moça ela fala, que ela visitou o Ateliê Flu, para ver como era bordado essa peça, e que quando ela vestiu, ela se sentiu assim, tão honrada, por poder levar uma peça tão preciosa, que ela realmente estava muito feliz, essas pequenas margaridas aplicadas, a Vanessa Paradis, os ombros à mostra, ombros também é algo, que a gente tem visto, que tem aparecido bastante, e aí chega a noiva, afinal, é um casamento, a família Chanel, esperando a entrada da noiva, e ela entra, de botininha, olha que coisa mais charmosa, Charlotte Cacirag, Vanessa Paradis, esse aqui é o desenho, que foi da Kit Meer, que eu falei com vocês, essas borboletas, perdão, essas borboletas foram, foram bordadas por Lessage, e são todas em pérola, o corte é que foi resgatado, lá dos anos 20, algumas peças, a Virginie se inspirou, em peças que estão, na exposição, que agora está fechada, mas que nós já comentamos, aqui também no canal, se você ainda não viu, vale a pena olhar, todo mundo levanta, e a Virginie Viarda, Caroline Magrê, Lily Depp, que é a filha da Vanessa Paradis, com o Johnny Depp, a Charlotte Cacirag, ela fez o vestido de noiva dela, na Chanel, foi alta costura, com o Carl Lagerfeld, e a Virginie, que fez a prova, então ela tem um amor, todo especial pela marca, e agora que terminou, eu me sinto na obrigação, de procurar aqui, para vocês, a história, da, de quem fez, aqueles, Silk Flowers, foi a Le Marie, e aí, ah, uma coisa importante, é que toda a parte, do, do, da alfaiataria, que são aquelas roupas, que parecem um menininho, foi proposital, e a Virginie Viarda, chamou de garçona, que também é dos anos 20, essa referência, é uma referência, a androginia, tá bom gente? gente, ah, demais, é mais, é isso, ah, sim, eu falei, do outro, né, falei, até borboleta, gente, que coisa, né, Chanel, deixa a gente meio assim, maravilhado, eu gostei, você gostou? Deixa aqui no comentário, me fala, se você gostou mesmo, dá um like, compartilha, muito obrigada, por ter assistido, eu espero vocês, sempre aqui, um beijo. Um beijo. e aí, eu espero vocês, Obrigado.